Três jogadores de futebol estrangeiros foram detidos pelo CEF por estarem ilegais no nosso país. Outras 14 pessoas foram notificadas para abandonarem voluntariamente só o português. As tensões aconteceram em duas operações de fiscalização levadas a cabo ontem a clubes amadores da Associação de Futebol de Bragança. Um em Carção, outro em Carrazeda de Anciães. Ao todo, foram identificados 37 estrangeiros e detetados três menores também estrangeiros. Nas instalações destes clubes de Bragança, os detidos vão ser ainda hoje presentes a tribunal.